Eu não vou embora Eu não vou embora E não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Se não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Se venha, 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 venha E não me chame não, viu? Você venha, venha, venha E não me chame não que eu vou Venha, venha Samba pra ser quem tem que ser condacional Isso ninguém é esse É os camaradas Boa na fé da manhã, você tá morrado Isso ninguém é esse É os camaradas Não me chame não, não me chame não que eu vou Me chame não, não me chame não que eu vou Não me chame não, não me chame não que eu vou Não me chame não Me chame não que eu vou E venha, 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 venha se venha Venha, 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 venha Mas se você quiser, é algo mais emocionante, olha o balanço Pegue na minha balança, pegue na minha balança Pegue na minha balança Pegue na minha balança Pegue na minha balança Seu não, seu não, seu não Grave do bicho Bota a mão e o escurinho, escurinho 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 Quebra, quebra, ja, ja, ja Grápido, bitch Sous-titrage ST' 501 Gatinha, se liga na dança Teu corpo balança E vai pra lá e vai pra cá Gatinha, se liga na dança Que seu corpo balança E faz-se pirar Gatinha, se liga na dança Grápido, grápido, grápido Grápido, grápido E vai pra lá e vai pra cá Gatinha, se liga na dança 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 Fazer osadia Eu, você, sua prima E sua tia vem de mim Ela já foi mãe Fazer osadia Ele também, mamãe Fazer osadia E só faltar nós dois, mãe Fazer osadia Colocar o bracinho na frente Mas agora é hora, pia Fazer osadia Fazer osadia Fazer osadia Fazer osadia Fazer osadia Fazer osadia Será que o menino Ela já foi mãe fazer a ousadia Ele também mandou fazer a ousadia E só faltar nós dois mães fazendo a ousadia Coloca o bracinho na bit, faz agora é hora de ir Vamos fazer a ousadia Vamos fazer a ousadia Vamos fazer a ousadia E eu, você, sua prima, sua tia Vamos, vamos, olha a fazer a ousadia Vamos fazer a ousadia Vamos fazer a ousadia Eu, você, sua prima e sua tia Eita vida cansada, todo dia correria Vejo o povo cantando contente, mais um dia de alegria Eita vida cansada, todo dia correria Vejo o povo cantando contente, mais um dia de alegria Eita povo gostoso que mora no meu coração Vou vivendo, cantando, aprendendo de uma nova lição Vejo em cada sorriso a esperança que vejo no olhar Sinta o seu coração Sinta o seu coração A alegria que paira no ar Pode, hoje eu sei que pode Balança e se sacode Hoje é seu dia Levanta a mãozinha Pode se jogar Hoje eu sei que pode Hoje é seu dia Hoje eu sei que pode Balança e se sacode Hoje é seu dia Levanta a mãozinha Pode se jogar Hoje eu sei que pode Balança e se sacode Hoje é seu dia Levanta a mãozinha Hoje, vai, 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 hoje, 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 vem comigo assim ó Eta vida cansada, tudo de correria Vejo o povo cantando contente, mais um dia de alegria Eta vida cansada, tudo de alegria Vejo o povo cantando contente, mais um dia de alegria Eta o povo gostoso, que mora no meu coração Vou vivendo cantando, aprendendo um dia uma nova lição Vejo em cada sorriso, esperança que vejo no olhar Sinto o seu coração, alegria que para Hoje eu sei que pode, balança e se sacode Hoje é seu dia, levanta a mãozinha Hoje eu sei que pode, balança e se sacode Hoje é seu dia, levanta a mãozinha Hoje, a mãozinha Hoje, vem, eu disse hoje Eu disse hoje Se olhou, se olhou Agora canta comigo Agora canta o povo gostoso, que mora no meu coração Vou vivendo cantando, aprendendo um dia uma nova lição Vejo em cada sorriso, esperança que vejo no olhar Sinto o seu coração, alegria que para Hoje, anula Hoje é seu dia, levanta a mãozinha por que se jogar Hoje eu sei que pode, balança e se sacode Hoje é seu dia, levanta a mãozinha por que se jogar Hoje eu sei que pode, balança e se sacode Hoje vem, 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 vai, vai Hoje, hoje, eu disse hoje, eu disse pode pode